Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 10 de agosto de 2024, em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Capricórnio, hoje é um dia em que você sentirá uma mistura intensa de emoções, especialmente devido a uma descoberta recente que tocou suas fibras mais sensíveis. A energia ao seu redor está carregada de tensão e pode levá-lo a confrontar alguém próximo que anda brincando com seus sentimentos. Essa raiva não vem de uma dor profunda, mas de um acúmulo de desconfiança e frustração. Você tem tentado manter a paz e fazer a coisa certa, mas agora percebe que alguém em sua vida tem sido extremamente egoísta e materialista, o que faz você se sentir traído. Essa revelação pode vir de uma mentira ou desculpa que você descobre, o que o deixa ainda mais irritado porque você sente que sua paciência atingiu o limite. Neste dia, seu foco será colocar distância entre você e essa pessoa até que você consiga se acalmar. É crucial que você conte até 10 antes de reagir, pois você pode dizer algo do qual se arrependerá mais tarde. Embora você esteja completamente certo em seus sentimentos, a maneira como você expressa sua raiva pode fazer uma grande diferença. Profissionalmente e financeiramente, as cartas preveem um período de prosperidade para você. Você pode receber recompensas financeiras por um trabalho bem feito ou vender algo a um bom preço. Aproveite essa energia positiva para se concentrar em seu bem-estar financeiro. Seu número de poder para hoje é 15 e é recomendado que você o visualize em seu chacra do plexo solar para fortalecer sua coragem e determinação. É um momento para trabalhar sua autoconfiança e lembrar que você merece respeito e honestidade em seus relacionamentos. Apesar do conflito emocional que você pode vivenciar, a mensagem dos seus guias espirituais é clara. Você tem força para superar esse desafio. Essa raiva pode ser o catalisador para uma mudança significativa em sua vida, rompendo com padrões e correntes autoimpostos. É um momento de transição e transformação, onde clareza e verdade desempenharão um papel crucial. Hoje, concentre-se em canalizar sua energia construtivamente. Embora o conflito possa parecer inevitável, lembre-se de que seu objetivo final é encontrar uma resolução pacífica e justa. Não permita que a raiva o consuma. Em vez disso, use-a como uma força para estabelecer limites e buscar a verdade. Lembre-se, Capricórnio, que a situação que você enfrenta hoje não define seu futuro. Este é um momento de aprendizado e crescimento pessoal. Mantenha a calma, respire profundamente e confie que, no final do dia, a verdade aparecerá e permitirá que você siga em frente com maior clareza e propósito. Fontes como Astrology.com destacam a importância de lidar com a raiva sabiamente. E Café Astrology sugere que desafios emocionais podem ser oportunidades para crescimento pessoal. Use essas dicas para guiá-lo pelo seu dia e encontrar um pouco de paz interior muito necessária. Leitura de tarô de hoje para seu signo One, o julgamento Esta carta fala de renovação e renascimento. Deus ouve você, Capricórnio. Este é um momento em que você sente que a vida tem sido difícil e desafiadora, mas você está no limiar de um novo começo. É o momento de superar medos e pessimismo que têm estado presentes. Embora tudo pareça piorar, é um sinal de que algo grande está por vir. É um processo de restauração, não apenas no amor, mas também na sua vida pessoal e profissional. Confie que você está no caminho da cura e da transformação. Esta mudança será tão significativa que irá surpreendê-lo, e a influência divina irá guiá-lo em cada passo que você der. Tu, o mágico Esta carta simboliza novas oportunidades e manifestações. O mágico lembra que você tem tudo o que precisa para criar a vida que deseja. Você pode estar tentando algo novo, seja financeiramente ou pessoalmente, mas esteja confiante em suas habilidades. Esta carta fala de criatividade e do potencial que você tem para se destacar e alcançar grandes coisas. Se você está considerando um novo projeto ou uma mudança de carreira, este é o momento perfeito para manifestar seus sonhos em realidade. Seus talentos estão alinhados com seus desejos, e você pode encontrar sucesso em áreas que envolvem comunicação e autoexpressão. 3. O imperador Representa estrutura, estabilidade e liderança. Conforme você avança neste processo de ressurgimento, o imperador garante que você pode estabelecer bases sólidas para seu futuro. Há uma sensação de poder e controle sobre seu destino. É importante definir limites claros e tomar decisões com autoridade. No local de trabalho, é aconselhável que você seja persistente e determinado, pois pode se destacar em posições de liderança. Não subestime sua capacidade de superar obstáculos e atingir seus objetivos com determinação. 4. O dois de copas Esta carta indica uma conexão emocional profunda. No amor, você pode estar em um ponto em que uma amizade está florescendo em algo mais significativo. Há uma atração mútua que começa como uma amizade e gradualmente se desenvolve em amor. É importante deixar esse relacionamento se desenvolver em seu próprio ritmo, sem forçá-lo. Se você está em um relacionamento existente, esta carta sugere que os laços emocionais são fortalecidos e que as barreiras do passado podem ser superadas com uma comunicação honesta e amorosa. Deixe a confiança e a compreensão guiarem seu caminho para um amor mais profundo. 5. A estrela A carta estrela é um símbolo de esperança, inspiração e fé renovada. Este é um momento para brilhar e mostrar sua verdadeira luz ao mundo. Você é uma fonte de luz e energia positiva, e esse brilho interior atrairá experiências e pessoas maravilhosas para você. É um lembrete de que você está no caminho certo e que seus sonhos são possíveis. A estrela o encoraja a seguir em frente com confiança e otimismo, sabendo que você está sendo guiado por forças divinas em direção a um futuro promissor e cheio de possibilidades. Capricórnio Você está em um momento de ressurgimento e renovação. Deus ouve você, e você está sendo guiado em direção a uma mudança significativa em sua vida. Com a energia do mago, você tem o poder de manifestar seus sonhos e se destacar em qualquer coisa que você definir em sua mente. O imperador o incentiva a assumir o controle e estabelecer estruturas sólidas, enquanto o dois de copas sugere que conexões emocionais profundas estão no horizonte. Finalmente, a estrela o lembra de brilhar intensamente, sabendo que seu caminho é cheio de esperança e possibilidade. Este é o momento de abraçar sua transformação e seguir em frente para um futuro cheio de abundância e sucesso. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito, e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte No âmbito financeiro capricórnio, você está em uma fase de expansão e abundância. É um momento propício para receber os benefícios econômicos que você estava esperando. As cartas indicam que você provavelmente conseguirá vender algo importante a um bom preço ou que receberá um bônus pelo seu esforço no trabalho. A energia da prosperidade está a seu favor e isso lhe permitirá ter maior controle sobre suas finanças. Se você estava esperando uma oportunidade para investir ou economizar, este é o momento ideal para fazê-lo. A vibração do número 15 o acompanha hoje, sugerindo que você deve visualizar este número em seu chacra do plexo solar para atrair energia positiva para suas finanças. A boa sorte também pode se manifestar de maneiras inesperadas. Talvez você encontre dinheiro que pensava estar perdido ou receba uma oferta de emprego que lhe forneça estabilidade financeira. Mantenha uma atitude aberta e receptiva, pois o universo está trabalhando a seu favor para lhe trazer recompensas significativas. Não se esqueça de que a gratidão é a chave para manter esse fluxo de abundância. Seja grato pelo que você tem e pelo que está por vir. Apesar dessa atmosfera positiva, é essencial que você administre seus recursos com sabedoria. A carta Fortune pode ser tanto uma bênção quanto um aviso. Aproveite as oportunidades com cautela e não ceda a gastos impulsivos. A estabilidade financeira de longo prazo é mais importante do que a gratificação imediata. Então certifique-se de planejar bem seus movimentos financeiros. Hoje também pode trazer um golpe de sorte inesperado. Talvez você receba um presente ou alguma notícia favorável relacionada às suas finanças. Esse tipo de sorte ser endipitosa pode servir como um lembrete de que trabalho duro e dedicação sempre encontram uma maneira de recompensá-lo. Continue a confiar na sua intuição e permita que essa energia positiva o guie em direção a um futuro financeiro brilhante. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 10 de agosto são 7, 48, 9, 15, 6, 34 Amor diário No amor capricórnio, você pode enfrentar certos desafios que testarão sua paciência e compreensão. As cartas revelam que você se sente traído ou decepcionado por alguém próximo, alguém em quem você depositou sua confiança. Esse sentimento pode ser causado pela percepção de que essa pessoa tem brincado com suas emoções ou não tem sido completamente honesta com você. É importante que você enfrente essas situações com calma e sabedoria, evitando reações impulsivas que podem piorar as coisas. Hoje, o amor se torna um campo de aprendizado para você. Esse conflito emocional pode ser uma oportunidade para estabelecer limites mais claros e definir o que você realmente quer em um relacionamento. Lembre-se de que você merece ser tratado com respeito e sinceridade e não deve se contentar com menos. Reserve um tempo para refletir sobre suas necessidades e expectativas e comunique-as de forma assertiva e amorosa. A conexão emocional com seu parceiro pode ser fortalecida se ambos estiverem dispostos a trabalhar juntos para superar mal-entendidos. A chave é a comunicação aberta e honesta. Compartilhe seus sentimentos e permita que a outra pessoa faça o mesmo. Embora o caminho possa parecer incerto agora, há uma oportunidade de crescimento e renovação no relacionamento se ambos estiverem dispostos a se esforçar. Se você é solteiro, este dia pode trazer clareza sobre o que você realmente está procurando em um parceiro. Experiências passadas lhe ensinaram lições valiosas e agora você está em uma posição melhor para escolher sabiamente. Não se apresse em formar novas conexões. Em vez disso, reserve um tempo para conhecer as pessoas e avaliar se elas realmente compartilham seus valores e objetivos de longo prazo. O amor verdadeiro requer paciência e compreensão. E no final, você encontrará alguém que realmente valoriza e respeita quem você é. No trabalho. No local de trabalho capricórnio, você está em um momento de mudança e oportunidade. A energia desta semana oferece a você a chance de se destacar em seu ambiente profissional, especialmente se você tem trabalhado duro para atingir seus objetivos. É um bom momento para mostrar suas habilidades e assumir novos desafios que podem impulsioná-lo em direção ao sucesso. A Carta da Abundância indica que você pode receber um reconhecimento significativo ou até mesmo uma promoção. Este é o momento perfeito para buscar novas oportunidades ou propor projetos inovadores. Suas habilidades de liderança e abordagem disciplinada são altamente valorizadas, e é provável que você se encontre em uma posição para influenciar positivamente sua equipe ou empresa. Não tenha medo de tomar a iniciativa e mostrar o que você é capaz de realizar. A autoconfiança é a chave para avançar em sua carreira. No entanto, também é importante ficar de olho na dinâmica do trabalho. Pode haver tensões ou conflitos entre colegas que exijam sua diplomacia e tato. Não deixe que o estresse do trabalho o sobrecarregue. Em vez disso, procure maneiras de equilibrar suas responsabilidades com momentos de relaxamento e reflexão. Seu bem-estar mental e emocional é essencial para um desempenho ideal. Por fim, considere que esse período de crescimento também pode levá-lo a reavaliar seus objetivos de longo prazo. Pergunte a si mesmo se você está no caminho certo e se suas aspirações de carreira estão alinhadas com seus valores pessoais. Às vezes, mudanças inesperadas no trabalho podem ser uma oportunidade de redirecionar seu caminho para algo mais gratificante e significativo. Mantenha a mente aberta e aproveite as oportunidades que surgirem. Saúde Capricórnio Em termos de saúde, hoje é um dia para prestar atenção ao seu bem-estar físico e emocional. O acúmulo de estresse e tensão pode prejudicar sua saúde. Que você reserve um tempo para cuidar de si mesmo. Considere incorporar práticas de meditação ou yoga à sua rotina diária para encontrar equilíbrio e liberar a tensão acumulada. Sua saúde emocional também precisa de atenção, especialmente se você estiver lidando com sentimentos de raiva ou frustração. Conversar com alguém em quem você confia ou escrever em um diário pode ajudar você a processar suas emoções de forma saudável. Lembre-se de que não há problema em buscar apoio quando você precisa, e você não precisa enfrentar seus desafios sozinho. Cerque-se de pessoas que o entendam e o apoiem em sua jornada para o bem-estar. Fisicamente, é importante permanecer ativo e cuidar do seu corpo. Exercícios regulares podem ser uma ótima maneira de liberar o estresse e aumentar seus níveis de energia. Considere fazer atividades que você gosta, como caminhar ao ar livre, nadar ou praticar esportes. A chave é encontrar um equilíbrio que permita que você cuide de si mesmo sem se sentir sobrecarregado. Por fim, preste atenção ao OS seus hábitos alimentares e certifique-se de que está comendo alimentos que nutrem e energizam você. Uma dieta equilibrada e rica em nutrientes é essencial para manter um corpo e uma mente saudáveis. Ouça seu corpo e responda às suas necessidades com amor e cuidado. Com a abordagem certa, você será capaz de manter uma saúde ótima e enfrentar os desafios do dia com vigor e vitalidade. Família e amigos Na Frente Familiar Capricórnio, hoje é um dia para fortalecer laços com seus entes queridos. As cartas indicam que você pode vivenciar algumas tensões familiares, mas também há uma oportunidade de resolver conflitos e construir uma conexão mais forte. É importante que você aborde sua família com um espírito de compreensão e empatia, disposto a ouvir e oferecer apoio quando necessário. Os relacionamentos familiares podem ser complexos, e você pode enfrentar mal-entendidos ou desentendimentos. No entanto, sua capacidade de lidar com essas situações com graça e paciência permitirá que você supere quaisquer obstáculos. Procure tempo de qualidade com seus entes queridos, seja por meio de conversas de coração para coração ou se envolvendo em atividades que vocês gostam juntos. A chave é manter uma comunicação aberta e honesta. Hoje também é um bom momento para refletir sobre o papel que você desempenha dentro de sua família e como você pode contribuir positivamente para o bem-estar dela. Você pode sentir a necessidade de assumir um papel de liderança ou oferecer sua ajuda em situações que exijam isso. Suas habilidades de resolução de problemas e natureza prática podem ser de grande valor para aqueles que dependem de você. À medida que você fortalece seus relacionamentos familiares, também é importante estabelecer limites saudáveis. Não tenha medo de expressar suas necessidades e certifique-se de que você também está cuidando de si mesmo. Um equilíbrio entre dar e receber é essencial para manter uma dinâmica familiar harmoniosa e positiva. Com o tempo, seus esforços serão recompensados com um relacionamento mais forte e nutritivo com seus entes queridos. Compatibilidade Hoje Capricórnio, sua compatibilidade é destacada com os signos de Touro, Virgem e Libra. Essas conexões podem ser particularmente favoráveis em áreas de amizade, amor e colaboração. A energia da Terra que você compartilha com Touro e Virgem cria uma base sólida para estabilidade e compreensão mútua. Juntos, vocês podem formar uma aliança poderosa que os ajuda a enfrentar desafios com determinação e foco. Com Touro, você pode encontrar um parceiro leal e confiável que compartilhe seus valores e ética de trabalho. Ambos apreciam segurança e estabilidade, tornando sua conexão forte e duradoura. Comunicação aberta e respeito mútuo são essenciais para manter um relacionamento harmonioso e próspero com Touro. Virgem, por outro lado, oferece uma perspectiva detalhada e analítica que complementa sua abordagem pragmática. Juntos, vocês podem realizar grandes coisas combinando sua eficiência e habilidades de resolução de problemas. A conexão com Virgem pode ser tanto intelectual quanto emocional, proporcionando um equilíbrio perfeito entre razão e sentimento. Por fim, Libra traz uma abordagem equilibrada e justa para suas interações. Embora possa haver diferenças na maneira como eles abordam as decisões, a conexão com Libra pode ser enriquecedora se ambos estiverem dispostos a se comprometer e trabalhar em equipe. Diplomacia e compreensão mútua são essenciais para superar quaisquer obstáculos que possam surgir. Sua cor da sorte hoje. A cor violeta será sua aliada hoje, Capricórnio. Esta cor simboliza transformação, intuição e espiritualidade. Carregá-la com você pode ajudá-lo a canalizar a energia da mudança que o cerca, permitindo que você enfrente os desafios com clareza e sabedoria. Considere usar roupas ou acessórios nesta cor para reforçar seu foco e determinação ao longo do dia. A frase do dia. A transformação começa quando você encontra paz em meio ao caos. Esta citação lembra que, embora o mundo ao seu redor possa parecer caótico, dentro de você existe uma fonte infinita de força e serenidade. Permita que essa paz interior o guie enquanto você navega pelos desafios e oportunidades apresentados hoje. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos e até amanhã. Tenham um bom dia!